e aí galerinha do youtube tranquilo aqui quem fala é o Luan e galera essa vez que ensinando pra vocês mais um vídeo dessa vez tô trazendo um Heroes Wars aqui no canal uma série nova que eu vou começar que consiste em defender e defender os totens e quebrar os totens inimigos aqui a gente tem o a gente tem o mod dos heróis que a gente vai usar pra diamante pra trocar aqui com o trocador a gente vai conseguir diamante com o lock block e a gente vai se transportar com o grepe e não vai valer fazer ponte e eu preciso jogar esses diamantes aqui fora que eu tava usando coisa calma aí que eu tava usando pra poder colocar no NPC aí galera pra vocês verem que eu não tô cheatando eu tava usando pra colocar no NPC não não bate não já tá com o game ruim eu vou contar até 3 vou falar pra eles 3 2 cacete 1 go 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 então galera tá valendo a gente vai começar a abrir as oito blocos vamos lá Caio vamos ganhar nem apresentei nem apresentei o Caio né o Caio é meu time galera vai ser aí o Giovanna e a Itz o Itz e a Giovanna quer dizer vocês não devem conhecer eles são novos no canal esse pessoal aqui tá gravando comigo hoje são novos aqui no canal eu sou principalmente eu sou novo a Giovanna também é nova ela e o Itz também são novos no canal e galera se vocês querem que essa série continue aqui no canal deixa o like aí não se esqueça de se inscrever no canal e eu vou ver o mundo 300 inscritos e já consegui enderpeel já foi bom já foi bom que tem esmeralda né se tivesse feito um negócio e colocar esse esmeralda é um bom é se queria que eu colocasse tudo né dimi esmeralda já tem diamante e marrom que eu tirei caraca o Caio tinha me sortudo conseguia hein galera não tem é esses postos eu sempre voo opa a Dima já ferro já tô com 28 tem NT agora dá pra mais fugir o top em deles já tô com 28 tem NT dá pra mais fugir o top em deles Galera, a gente não começou sem cal, por causa que tava bugando muito e eu consegui ouro já, já dá pra comprar os negócios lá. Cacete, tô apertando o negócio errado aqui, galera. E o Vitor, o Vitor caiu da cal de novo. Galera, meu áudio tá um pouco ruim, por causa que eu tô gravando com o áudio da webcam, meu microfone ainda não chegou. O meu microfone quebrou e eu pedi outro, e tá chegando. E o Bob tá atrás de mim. Ufa, mais Dino. Já peguei um aqui, pode. 43, Dino. Dá dificuldade, dificuldade. Aí, o Vitor entrou. Galera, a gente não vai ficar cortando pra quando alguém cair, porque senão vai toda hora, porque a internet dele é muito ruim. Ixi, ah, bom. Galera, desculpa eu tá cortando a voz de Caia, que o Skype tá um pouco bugado hoje. Até caiu. Até caiu. Não, não, não. Morri. É expulsão. Eu tô com muita sorte. Eu teve uma água até agora. Ó, tá um pouco, começou o lag. O balde é bom. É, já é muito. Eu vou pegar o delete aqui, caso alguém me tá aqui uma luta forte. Flash, você quer uma luta forte? Eu quero um look. Eu tenho um flash também, se eu preciso de um look bom. Eu não quero entrar com o fogo. Joga aí. Não tem, mano. Eu tenho um look. Eu quero organizar Eu cheio de poção É bom, guarda Tu não pode proteger o totem galera É O legendário esquece de falar isso É, não pode proteger o totem Será que pode encantar a armadura dos heróis? Pode Acabei de pegar Ana que posso Eu já peguei Eu tenho 58 diamantes Ou Itz falando que ta muito lag Dá dificulte ai Tô falando que ta muito lag Mas fazer o que né U, TNT Ah, bobão Dá dificulte Hum Se pegar TNT ali a gente pode usar né Pra explodir como se falou É Mas eu acho que não vai ser não Porque ele já não tem muito totem Então não vai ser nunca pelo menos Quantos totem tem mesmo? Nove Maçã do capiruto Maçã do capiruto Eu tenho um aqui Eu tenho um aqui Vou desvaziar meu inventário aqui a pouco Inverteu Diamante Tô com 55 diamantes Tô com 55 diamantes Eu tenho um pet Mais massa dourada Tô com 78 Tô com 7 massa dourada Não, dourado é normal, dourado é dourado, mais de um pet, já vou comprar o meu herói A Giovanna parece tá com sorte, não morreu ainda, vou desvaziar meu inventário aqui Vou ir lá trocar meu herói, daqui a pouco já vou falar pra isso que tá valendo Vou pegar o que? Vou pegar o Capitão América Nossa, é um pack certinho? É um pack certinho pra poder pegar o herói Vou pegar, deixa eu ver Convidou por que aqui alguém? Vou pegar um tridente pra me atacar Eu peguei o Wolverine com tudo esperto Ele pegou pra ficar horrível Abraço Capitão América que é bom Deixa eu ver se eu vou pegar o churitinho É bom É bom Pronto Tem uma craft que tem boi? Vou pegar madeira aqui Pega madeira do Luma É maracil Nossa Não, mas você vai ficar boi e eu não peguei mais gemha Coxa 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 Eu vou fazer uma massa dourada aqui normal Pegar mais do Luma Será que já pode atacar, já tá bom, já a gente já pode atacar? Vamos esperar um pouquinho antes que eu tô indo, que é fulano Uma loucura aquele grupo lá A gente, será que eles... Uma loucura tá aquele grupo ali de minhas Eu vou avisar no chat, eu vou ver se eu só, se eu consigo... Encantar... É, quando a gente for atacar, se eu aviso Vou encantar a armadura do Capitão América Se você pegar em quebrar, já é bom, sabe? Aham Proteção Proteção Pra vir com proteção, você coloca tudo no 2 Pra vir com proteção Por quê? Porque 2 de level vem com proteção Ó, tô chavão, encantadão, ó Não tem level de espelho Se você quiser que eu encante Tem que escolher o lugar, dá pra escolher o lugar onde você vai fazer o... Já tô pronto Já tô pronto Já falta pra mim alguns, que eu só tenho um parinho Vou abrir alguns com vocês Aham Eles não tão em cão não, sério Em cão Foi pra eu entrar Tem que ir por ele até online pra... Ó, tem ouro aqui, ó Precisa Ah Não, eu nem preciso Então nem vou por online Aí, ó Volta 14 Você tem que ter um pack certinho, já dá pra comprar Sei lá, é automático Assim que você entra no jogo Ó, tem XP aqui, ó Vem aqui, ó Eu sei lá E o Kai roubou minha Vendepil, falou que eu precisava É, você precisa me pegar É, então Eu vou pegar meus cachorros aqui, porque... Vai dar pra atrapalhar eles lá Tô 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 Eu vou criar um... Matamata de 12 também Tô Tô com a escopeta de câmeras erradas, tá ligado? Tô com muita porção Pronto Os cachorros vão atrapalhar pra cacete, ó E o Itz tá muito gripado, ó O Itz não é um legendário Ah Pode falar Por quê? Porque a gente fica fazendo rato Ó, de mamante aqui, ó Pega aqui Pera aí Ah, bruxa, 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 bruxa Faltando Três Falta quanto diamante? Calma aí Falta nove Vai ainda aí Uma careta de cima pra quebrar o totem de obsidian Nossa, você colocou totem de obsidian? Coloquei Então me dá três diamantes aí Calma aí Eu vou te dar uma careta aqui Porque eu vou ficar mais defendendo Eu vou atacar só de início Agora Na primeira robótica Nossa, mata o bob com um hit É, mas A gente precisava de heróis ruins assim pro começo, né? É Depois a gente vai mudando os mods, gente Vai ter sempre os heróis ruins É, mas uns dois seguidos vai ser heróis É, porque a gente tem muitos heróis pra testar e o próximo vai ser com heróis mais fortes É, que possam voar e tal Não, mas que não voem, né? É, talvez E cá E cá Já Já vou avisar que pode atacar já Não, mas espera mais dar mais um minuto aí É Vai indo aí que eu vou arrumar meu inventário aqui Vou pegar o black Ah, é Vem aquele Lucky Village que tem como trocar Luxor de Lucky Posh Mas se quiser pegar ele, mas eu não consegui Lucky Posh Nossa, mais poção Tenho muita sorte com a pessoa, gente Eu tô pronto já Meus dog aqui Cadê? Me dá pra quarenta aí, Fim, quer dar? Tomei Aí, mais, Jimmy Tô indo aí perto de você É, Maravilha Nossa, falta dois, gente Tô aqui já no modo criador aí, tá? Criador Criar mata-mata, comida, capítulo, aviação Falei merda Falei merda Que nem você criou, é, tipo, o seu meu invento, né? Pronto, cliquei Aí, tá carregando Aí, tá Posiciona... Detalhes, DOS Posicionamento Tô indo pra no meu inventário Tarte? Dime, consegui Boa Já vai comprar a sua lá e eu vou falar que tá vazio Ah! Pode falar já que eu já tô indo comprar o meu Zeno Já tô Eu vou colocar uma poção mais alta, você pega aqui pra você também, porque ela tem muita poção Fui pra lá, pra mim Fui pra lá Avisei já que tá valendo E eu já vou indo lá Deixa eu olhar uma mulher bom aqui Calma aí que eu peguei a mão da sua Tem que ser um lugar plano Aí, pronto, escolhi já Calma aí, eu vou fazer só como se fosse uma pontinha aqui Um... aqui do lado da casa Oi? Peraí que eu não ouvi Tô fazendo como se fosse uma... uma escadinha aqui do lado do Spaw Pra poder subir aqui em cima pra gente ter visão e atacar eles Deixa eu ver Deixa eu ver... O que eles tão fazendo Colocar adicionar? Tem galera Ó, a Giovanna já tá de Homem-Aranha já E eu já tô indo Pronto Eles não me viram E eu vou quebrar o de diamante Pronto Eu vou só zoar com eles, vou matar Pronto, fala que já tá atacando Já avisa Eu já avisei já Todo papo que você achar aqui, você pode ver que tem poção Qualquer lugar, pronto Do lugar que eu marquei Tô atacando já Tô que vou quebrar o de diamante Pronto Calma aí Eita, o microfone caiu Galera, desculpa aí, o microfone caiu, foi mal E eu peguei a... meio bem de mim Ih, eu tô com o meu... escudo aqui A gente tá caindo Pronto, barilhas Falei pra vocês que eles são meio noob, mas fazer o que? Tô atacando já, tô quebrando de ggman Eles não sabem... eles não sabem usar o... grep Eu sei o que eles estão fazendo E eu arrutei Vai levantar não Já quebreu de diamante E eu roubei um bloco de diamante Ah, tem, já vi já Uma bloco de diamante Eu tenho que comprar meu estado dentro Eu não comprei Calma aí O Itz tá aqui, subiu lá Vou matar ele Mano, eu vou trocar minha filha que meu controle tá dividindo toda Matei o Itz E eu tô levando fechada não sei do que Ó, Giovanna, é você aqui É aquela garça, gente, que quando eu tô ativando a garça, eu mais qualquer umzinho Tô quebrando de ouro aqui já Velho, eles são muito nubes Voltei Fala pra ela com eles que já podia tá caindo Ah, essa cabine aqui não dá pra ele pular não, né? A Giovanna tá tentando... a Giovanna tá tentando ir lá, mas não consegue Se eu dar enderpeel pra eles, não vai chegar A enderpeel não chega daqui até lá Eu vou lá irá com ela Outra A Giovanna foi lá Acho que ela conseguiu Se ela não morrer Eu vou lá matar ela Ixi, o Vitor se caiu do jogo Eu vou lá matar a Giovanna Eu vou parar, parei de quebrar aqui, vou esperar ele voltar E eu não morro no Void Como é que você pode tirar o negócio que eu pus? Hum, deixa eu ver Vou ali no coisa deles comprar uns itens Deixa eu ver Ah não, acho que eu não tenho coisa Ah, entendi, dá pra morrer aqui Isso é a Giovanna Isso também não Vou comprar um escudo aqui só de zoos Ah, eu vou começar a quebrar o itens no Volta Não, vamos esperar ela Ele entrou, eu vou começar a quebrar A Giovanna tá aí, olha aí Não Pra cá ela não tá, ela deve tá aí quebrando Vê aí Eu tô olhando, todo mundo só tem que Eu acho que ela já quebrou Acho que ela já quebrou? É, tava aí o Fábio Quebrei o segundo já Nossa, a gente mata... Ah, eu sei se já tirou as garras Ela mata... Tô indo pro terceiro De Esmeralda Fizemos um forte zancudo É, tudo, forte zancudo O seu serviço lá da 12 Eu tô lá quebrando tudo aqui O itens não tá nem vendo Sei nem onde que ele tá Ah... Eu vou deixar só você tacar, ela fica aqui defendendo É Você matou ela? Falou então, serviço de maracilhos Eu vou com uma pressa... A Shuriken Acho que é a Shuriken Eu tenho um técnico Ah, como é que eu posso promover a minha câmera? Tipo, eu olhá-la por dentro de lado e eu quero olhar de frente Olha aí, o que é que eu tô indo? Tem um drento da pirâmide aqui, né? É, que é o rosa que eu tô aqui Ah, já vi já Ué... Achei Ai, Jô, não sei porque eles vão te quebrar, véi Ela começou a quebrar o rosa e saiu Ué, por que eu não posso pôr o contêiner da tinta? Não sei que ela comou Eu sei que eu tô quebrando, Jô O itens não sei onde que tá Ela tá aí, olha aí, Jô Calma aí, eu tô quebrando Eles mandaram mensagem no Skype, eu acho, vê aí Ah, eu não posso colar o contêiner da tinta, eu tô aqui Não, manda não Ah, então deve ser alguém me cheio no saco, porque eu esqueci de desativar o Skype Aí deve ser alguém me cheio no saco Então, já que me dá tempo aqui, deixa eu ver Nossa, velho Já quebrei, deixa eu ver Você criou só não, Jô E olha, também vai daqui a pouco, talvez vai ter vídeo de egglongs, né? Talvez, não é certo, galera E talvez eu vou ganhar de novo sozinho, que tem da outra Tem que ver direitinho isso aí É um cachacota, eu acho É, né? A Giovanna tá errando o greco Eu tô vendo o greco Tô fazendo a festa aqui Cadê o... O itens tá... Perdido, eu acho Ela fez um monte de luta que bloquear, Giovanna É, deixa Eu acho que vou dar GG daqui a pouco Não, vamos brincar um pouco, né? Tô vendo a Giovanna ali, vou zoar com ela, vou bater na... É... É... Um hit! É, o Homem-Ariel pode ficar com ele que ficou Como é que faz pra cancelar tudo isso? É... Então, mesma coisa, bater com o arco Ixi, ele saiu daqui Tô voando aquele GTA Ele pegou... Ele cheatou, pegou um... Cadê ele? Eles tão tacando o... O Grapin aqui, só que não tão chegando Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei onde que tá o... O itens não Ah... Sei lá onde que tá ele Ele tava aqui, mas saiu Tá aqui, tá com a cerâmica? Ah, achei que eu ia ficar inquieto, mas eu ia ficar debaço Eu não, vou dar uma cara, vou dar uma cara, gente Como faz? Eu vou dar uma cara Tô aqui já Tô atacando Tô atacando Comer uma maçadinha aqui, só de zoos Deixa eu ver, falta qual? Não, meu cabelinho lá é no fundo doido Deixa eu ver aqui Eu quebrei... Deixa eu ver... Quebrei esse... Ih, aqui... Deixa eu ver, vou tirar esse... Ih, chega lá Bambó é o... mutante lá, não é? Calma aí... Quebrei daqui de baixo, acho que vou dar GG, calma aí É, eu tô assim pra ver... Eu não vi esses caras não Cê viu o cemre de... O dia quebrou o demeralho? O dia de escopeta aí, embaixo da roda gigante, né? Já, demeralho já Vai embaixo da roda gigante? E o de lápis azul ali? Já Onde que tá o Diabsidio? Eu tô quebrando ele... O Diabsidio já tá onde? Pra me te ajudar Tá aqui em cima da... Calma aí, eu tô quebrando... Eu acho que já pode dar GG daqui a pouco Nossa, folha ali em cima, meu cabelo Ah, tem como você pôr o... O que me fala? Daqui a pouco eu acho que já dá GG Tô quebrando lá pela Zulia aqui O carinha, né? Foi dado legal? Eu não tô achando o Diabsidio Ele sumiu, eu vou esconder ele muito bem É, né? Cê tá louco Cê falou pra ele de onde que tava, né? Aí, gente Falei aí que tá... Ah, não tem como remover o negócio da perna não Eu morri aqui, eu vou ir lá ver se eles tão lá na relação aí Se você excluir as casinhas aqui, ele não pode Eu tenho que dar barra kill aqui, porque eu não morro no Broide Deixa eu ver, parar pra ver aqui Acho que eles não tão aqui não, deixa eu ver Só se eles estiverem no shift, eu vou subir lá no... Cê dá pra dar um partizão curto? Ah não, vai lá, é complicado, né? Eles tão aqui em cima Tem o caminho todo É, tem o caminho todo lá Ah, o... Coisa, acho que eu não vi ele Uhum Ó, ele faz o ladrinho pra lá, o ladrinho Ele quebrou tudo E a gente já pode ver se vai fazer O Batman aqui, ó, o Batman aqui, matei o Batman Ai, errei, com a nossa parte que eu errei agora Eu matei o Batman Eu sou Wolverine com os poderes do Homem-Aranha, gente Matei o Batman Quem entender a piada, deixa do jogo Vamos ver aqui no jogo Nossa, vê a dica da piada Cadê que eles tão? Acho que não tem mais ninguém aqui não Tô vendo que cê já quebrou tudo O jogo já foi Acho que já é GG, já Nossa, é doido O Jerobo já foi Redstone já foi O de ferro já foi também Ah, foi daqui mesmo Posicionamento GG Lá dos vasos ele já foi 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 Carvão já foi Os caras tão vendo aqui, acho que é... Eu sei não Eu tô de grepe aqui E só falta o diamante E o diamante E o diamante Quebrei Então acho que já é GG, né? Galera, a gente vai pausar o vídeo aqui Vamos entrar em calcão e eles Vamos ver o que que aconteceu A gente já volta Então, Giovana, como que foi perder aí pra nós? Ah, entendi Ela quebrou a entrada Ela quebrou só o meio do toque e os vidros, tudo aqui A amiga da minha de braço A amiga da minha de braço Aí eu... Aí ela tá quebrando a obsidian lá Eu achei que ela terminou de quebrar pelo menos da obsidian Ela quebrou a obsidian Foi mal Mas então, galera, a gente ganhou aí Foi fácil Fácil, fácil, fácil Fácil Eu também não Nisei nada Nossa O que? Ah, pronto Agora tudo Aí trocou o negócio mesmo Ah, a cabinha é cheia, tá? Ó Galera Ó o meu topetinho que fica Com a máscara Que é uma daora Mas então, galera Esse daí foi o vídeo, né? Ganhamos aí o primeiro episódio Do... Do nosso Heroes Wars Esse foi o primeiro episódio Então, se você gostou deixa o like aí Curte e compartilha Adicione os favoritos E... Valeu, falou Talvez a gente vai ter um Jack Wars hoje Eu tô ligado no canal aí É, fica ligado aí Talvez tenha... Egg Wars E alguém cair Talvez não Que eu vou confer... Vou fazer o rodinho de gravar Tem que ver Então, galera Esse foi o vídeo aí Se gostou deixa o like aí E... Caiu Chega... Chega o server caiu Então, esse foi o vídeo Se gostou deixa o like aí Curte e compartilha Adicione os favoritos E valeu, falou e... Fui... Até a próxima! Fui... Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho